Hoje tem notícia importante para quem tem console Zambernic da família XX com chip H700. Acabou de sair uma grande atualização do Moe S e eu vou mostrar as principais mudanças que vão melhorar a sua experiência. Sejam bem-vindos ao Arcade Fan, o Michael aqui. A versão 2410 do Moe S foi batizada de banana, tem uma lista de mudanças extensa. Eu vou falar para vocês as principais que o próprio desenvolvedor citou e vou mostrar algumas coisinhas práticas que estão na interface para simplificar o uso logo de cara. Então vamos do início. Se você já usa o Moe S em versões anteriores no cartão de memória do seu portátil, primeiro devemos fazer o backup das configurações e jogos. Inicie seu portátil. Vai em Applications. Essas opções em versões mais antigas devem estar dentro de Backup Manager ou em Task Toolkit, se você estava na versão Beans. Rode as seguintes opções. Caso você tenha configurado SyncThing e temas personalizados, rode também essas outras duas opções. Quando terminar os backups, desligue seu portátil. Insira o cartão de memória no computador. Se aparecer mensagens para formatar, é só ignorar. Essas são as partições do sistema Moe S. Cancele ou aperte em NuX. Na partição Moe S Roms, copie as pastas Backup e Roms para o seu computador. Pode demorar um pouco dependendo da quantidade de jogos. A qualidade do leitor e até a qualidade do cartão pode influenciar. Quando terminar a cópia dos arquivos para o seu PC, recomendo que utilizem o software SD Formatter para limpar o cartão e evitar problemas durante a gravação do novo Moe S. Para você que vai começar a usar o Moe S em um cartão de memória novo, é agora que você vai se juntar por aqui. Vou deixar link na descrição para essa página de download. Agora temos um pacote de instalação para cada modelo de portátil. Se atente a isso quando for selecionar o correspondente ao seu portátil. Você pode baixar a versão direto, mas como tem limitação aqui no Mega de 1,5 Gb, eu recomendo que entre nessa pasta e baixe o torrent da versão correspondente ao seu modelo de portátil. Depois abra o cliente que for mais conveniente para você baixar. Aqui eu uso o MicroTorrent. É só procurar por UTorrent no Google e instalar. Cuidado para não instalar um monte de porcaria que vem junto. Quando aparecer alguma sugestão, é só clicar em Skip All. Quando terminar a instalação, abra o arquivo Torrent que baixou e adicione para o download. Você pode consultar o andamento nessa opção. Assim que terminar, é só gravar no cartão de memória com Rufus a imagem baixada. Se você usa Mac, tem a opção de usar o Balena Etch para isso. Pequena pausa. A equipe do Moe S tem um Discord. Lá você acompanha as atualizações de sistema em primeira mão. Caso você goste desse sistema e queira colaborar financeiramente com os desenvolvedores, lá tem tudo detalhado como fazer a sua contribuição. Quando terminar a gravação, não faça nada no cartão. Retire do computador, insira no portátil e faça as configurações iniciais. Essa parte pode demorar um pouco, por volta de 10 minutos. Assim que aparecer o menu, é hora de desligar o portátil e voltar com o cartão para o PC, para copiar os backups feitos anteriormente. Novamente, ignore as mensagens de erro pedindo para formatar. Copie de volta as pastas Backup e ROMs para o cartão de memória. Quando terminar, já estamos pronto para recuperar o backup no portátil. Vá até Applications. Agora em Archive Manager, aqui terão os backups que fez anteriormente. Seleciona um, aguarde o término, seleciona o próximo, aguarde o término e por aí vai até restaurar o último backup. Aproveitando que estamos aqui, já aproveita para instalar os cheats do Retroart e principalmente do PPSSPP, que é extremamente útil em jogos como God of War. Esse portátil não tem poder para rodar o jogo em 60 FPS, então vai acrescentar alguns cheats para você travar o frame rate do jogo em 30 FPS. E conseguimos um gameplay fluido nessa taxa de quadros. Com tudo no lugar, vou comentar agora as principais mudanças que o desenvolvedor informou. A primeira novidade é a adição do suporte completo ao Pipewire. Um pouquinho complicado de explicar isso, mas resumindo, o Pipewire no Linux é como se fosse um DirectX do Windows. Então, a gestão de áudio e vídeo, multimídia no geral, tende a ser melhor com essa implementação no meu OS. O que muda na prática é que grande parte dos jogos Portmaster que não funcionavam antes passam a funcionar. Exemplo disso é o Maldita Castila, que não abria. Diversos outros ports vão se beneficiar dessa implementação. Agora podemos selecionar individualmente ou de forma recursiva os perfis de energia para os seus jogos. Isso traz mais controle e personalização para otimizar o desempenho, inclusive em cada jogo. Apertando Select em cima de algum jogo, note que aparece a opção para selecionar o núcleo de emulação e tem também System Governor. Temos sete opções de performance. As que recomendo usar são as três mais ao meio. On Demand, que é o padrão. Performance para jogos e plataformas mais pesadas. E Power Save para a economia de energia. Se liga na barra inferior. Os botões A, X e Y fazem coisas diferentes. Apertando A você define o padrão de energia para o jogo específico. Eu acho útil para jogos como God of War do PSP e outros jogos pesados dessa plataforma. Apertando X, salva para todos os jogos dentro dessa pasta. Acho legal você utilizar o modo Performance, por exemplo, na plataforma Dreamcast, que basicamente precisa para todos os jogos. Por fim, apertando Y, caso você tenha subpastas nessa pasta. Os jogos contidos nela e também os contidos nas subpastas usarão esse perfil de energia, o que é ideal para você que tem uma pasta, por exemplo, de jogos de 8 bits e subpastas dos sistemas de 8 bits. Esse cenário é ótimo para atribuir Power Save recursivamente. Lembrando que você não precisa modificar aqui. Em teoria, deixando no padrão que é On Demand, garante performance e autonomia para a maioria das plataformas. Utilizar o modo Performance pode garantir alguns frames a mais, mas tem em mente também vai consumir mais bateria. O Mua S agora tem suporte a múltiplos idiomas e com isso já temos várias partes do sistema traduzidas para Português Brasil. Para alterar, entre em Configuration, Language e selecione a linguagem preferida. Assim que selecionar, o sistema já estará configurado na linguagem desejada. Mas tem um detalhe que nesse menu, o principal, como são imagens estáticas, você não vai ver efetivamente a tradução aplicada. Uma implementação muito aguardada pela comunidade era o suporte do Moe S para a linha H700 com telas de 4 polegadas. Então, agora temos suporte para a linha SG40X. Inclusive, temos o controle dos LEDs RGB dos analógicos. Aqui no menu é possível aumentar e diminuir a intensidade do brilho, segurando o botão M e direcionando para cima ou para baixo o analógico. Pressionando M e depois L3, você alterna os modos. Por fim, segurando M e direcionando para a esquerda ou direita, você muda a cor ou a velocidade do preset do LED. É bem prático. Alternativamente, Jan Trueno, criador do Moonlight Null para Portmaster, criou um app para controle das luzes RGB nesses modelos. Fique em Applications, RGB Controller. É super simples e intuitivo de usar. Temos 7 modos de operação, incluindo o modo desligado. Cada modo tem uma configuração diferente. Dá uma conferida quando instalar o Moe S para deixar do seu jeito. Inclusive, fala você nos comentários. Você curte LEDs RGB? Estou perguntando porque particularmente eu não gosto e queria saber se só eu sou esquisito aqui. Comenta aí. A implementação de perfis de rede facilita a troca rápida entre diferentes configurações de Wi-Fi, ideal para quem usa o Moe S em múltiplos locais. Antes era necessário reescanear o Wi-Fi e digitar a senha, sempre que quisesse mudar de rede. Esse sistema continua sem a troca automática de rede, mas você pode armazenar o perfil, apertando Y e depois X para salvar o perfil de rede. Quando precisar trocar de rede, é só apertar Y, selecionar o perfil Salvo e conectar. Ainda não é o ideal, mas é o primeiro passo para detectar a rede automaticamente. Vamos aguardar as próximas atualizações para ver se isso vem completamente implementado. Por último, graças ao guru do Android para portáteis de emulação, The Gamma Squeeze que implementou no Moe S a correção para o comportamento dos analógicos nos modelos RG35XXH, 40XXV e 40XXH, eliminando o efeito trava cardeal, que incomodava muita gente. Algumas pessoas nem notaram isso. Basicamente, os controles analógicos desses modelos pareciam pregar próximo das quatro direções e com um Dead Zone absurdo, e tornava impossível usar esses controles analógicos em jogos que requeriam precisão. Tem uma ROM para a Nintendo 64 chamado Mimicontroller Test, que expõe o que acontece de maneira gráfica com o comportamento do controle analógico. Veja que no sistema de fábrica não conseguimos posicionar nessa região escura. Note que o Dead Zone é enorme, e o controle tende a pregar nas posições Norte, Sul, Leste e Oeste. Nessa versão do Moe S, o Dead Zone está bem ajustado. Conseguimos percorrer praticamente todo o gráfico com joystick. E aí você me pergunta, qual a diferença disso na prática? Vamos lá! Primeiro, vamos no jogo Crizing Usa. O emulador é o Paralel 64, e as configurações desse núcleo são essas nos dois sistemas, Stock e Moe S. Agora pega a visão da diferença, do quanto melhor eu consigo controlar no Moe S. Consigo fazer as curvas muito mais suaves e consistentes, sem eu precisar ficar corrigindo muito. Outro jogo que quero mostrar é o Sonic Adventure 2. Em algumas partes se torna impossível, por exemplo, andar em linha reta, ou simplesmente andar para onde quer. Tínhamos que corrigir a posição apertando até a direção oposta. Nosso cérebro é tão maravilhoso que corrige isso, e às vezes nem percebemos que na verdade é um problema. Sem falar na dificuldade de direcionar o Sonic para o grind nos canos, ou andar lentamente e direcionar durante esse movimento. Valeu, Gama! Nessa tu salvou a galera! Antes de finalizar, quero mostrar em Configuration, General Settings, você que vai usar esse portátil via HDMI, precisa habilitar aqui primeiro. Outra coisa que quero mostrar em Advanced Settings é USB Function, texto em MTP. Daí você consegue conectar o seu portátil ao PC como um smartphone Android. No seu PC vai aparecer a unidade para você mexer nos arquivos. É uma opção bem prática para você não ter que desligar, tirar o cartão, usar o leitor para conectar no PC, copiar o que você precisa e depois voltar para o portátil, para só um jogo de Game Boy, por exemplo. Lembrando que recomendo apenas para transferências pontuais. Não vai fazer transferências massivas de arquivo não. Esse método é mais lento do que com cartão direto no PC via adaptador. Agora vamos a uma parte que todos esperavam. E aí, tem Bluetooth nessa versão de sistema? E infelizmente, é não. Não implementaram nessa versão. Segundo o próprio desenvolvedor, nas futuras atualizações eles vão implementar. E já é um avanço, porque antes dessa versão não estava nos planos de implementação de Bluetooth nesse sistema. Vamos aguardar mais novidades. Então, para que eu recomendo essa atualização? Se você tem uma OS no seu portátil e tem controles analógicos, eu acho que essa atualização é para ontem. A correção do Snap nas direções foi implementada. Agora você tem os controles analógicos funcionando como deveria. Ou então, se você gosta muito de Portmaster. Agora a compatibilidade com jogos aumentou. Muito obrigado por vir e assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like e o hype. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere sua inscrição e ative o sininho. Aí você recebe notificações assim que sair vídeo novo por aqui. Tendo um cascalho sobrando aí, faça como os membros do canal. Por menos de 3 reais por mês, você recebe os vídeos com antecedência. Com esse valor, você patrocina novos itens para o canal. Consequentemente, novos vídeos como esse. Na tela, eu deixei uma playlist de um portátil bem interessante. Deixei também um vídeo especial. Eu espero que goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo.